E aí, galerinha, quem fala é o Killkotoro e o Ritokiro, vamos ver um vídeo pra vocês. Tudo belezinhas? Vamos nesse Contos de Cavalos do Rancho Vale Esmeralda. Pra quem é fã de cavalo, né, vai gostar desse jogo. Tô jogando pela primeira vez em Full HD, então vou estar conhecendo o jogo aí junto com vocês. Bom, a gente pode escolher um personagem masculino ou feminino. Tá, eu vou pegar um feminino. Vamos ver que... Isso é a cor, né? Pode ser essa aqui, tá de boa. Cor do olho... Não que faz. Tá... Estilo de cabelo... Pode ser essa aqui. Tá, vamos escolher a cor do cabelo. Esse aqui tá legalzinho. Opa. Foi sem querer. Tá. Último, né? Beleza. Um nome aleatório aqui. Beleza. É. create a corremisiêma. É. 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 Vamos lá. Ok, câmera em movimento. Esse jogo não tem TTPR, mas tem em espanhol, então é bem tranquilo. Pelo que eu vi desse jogo, a gente vai ter casa para construir e vai ter diversos cavalos. É meio que parece muito aperto. Isso aqui está parecendo muito The Sims. Opa! Ei! Dá para interagir não? Aqui tem alguma coisa... Tem que interagir? Não! E essa é a que a matira... E essa é a que a matira... Beleza, vamos pegar um cavalo aqui, hum, beleza, cuidado com acariciar o cavalo, hum, hum, tá, então cada medidor aqui, de carinho, né, basicamente medidor de carinho, para dizer se o cavalo está gostando ou não está gostando, beleza, vamos lá. Beleza, gostou? Beleza, vamos... Esse, guapa, não gostou, tá, então vamos mudar aqui de novo, guapa, guapa, assim. Beleza, vamos... Beleza, agora eu posso montar nele e posso inspecionar aí, deixa eu inspecionar aqui. Tá, ele tem uma tabela, né, tá, o que ele tem aqui, hum, aguante, que é o coração, né, coração, agilidade, força, sorte e carisma. Tá, raça francesa, temos altura, peso, proprietário, hum, uma historinha dele aqui, mais ou menos. Tá, tem a íris, tem a cor da íris, hum, tem bastante coisa. Tá, isso aqui detesta... Ah, olha isso aqui. Tá, ele encanta o campo aberto, ele detesta bosque, em baixa forma. E solta, perigoso. Ele é poderoso pra saltar. Tá, tá. Ok. Tá, podemos alimentar. Uh, esse aqui... Bonitão, hein. Vou inspecionar esse aqui. Em baixa forma, inscrito. Beleza. Solta, peruza, encanta com bosque. Bonitão, gosta de correr. Esse aqui tá mais... Esse aqui tá mais... ...tá varado. Então, vamos lá. Vamos... Vamos... ...tô... ... 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 Esse, esse, esse. Tá bom, de primeira. Beleza. Ok. Cavalga. Tá, temos acelerar. Correr. Oitá. Frear seco. Restabelecer câmera. Ok, resumo, né? Perfil, notas. Ok. Vamos lá. Bom, esse jogo, é, como diz, a gente vai poder construir também. Então. Vai ter essa pegada de construção também. Eu só podia melhorar um pouquinho o brilho, né? Tá bem brilhoso. Um pouquinho desse ingrediente. Tá. Favores. Tá, então a gente pode fazer favores para os NPCs e eles vão recompensar a gente, que é isso? Opa, 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 opa Tem que desmontar o cavalo Beleza Bom, o gráfico é até da aurinha, né galerinha, não é assim, grande coisa assim, mas é um jogo que roda em notebook, então é de boa Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente tem aqui Temos um mapa Ah, então ele vai ser de mundo aberto, hein É, vai ser de mundo aberto Tá Missões aqui Beleza, Missões do Cavalo E temos os recursos que a gente pegou, né É um jogo que realmente merecia um português aí, hein Beleza Espera aí Deixa eu ver aqui É, então... Achei Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom, vamos investigar a origem do bloqueio. Ah, mas não tem nada aqui. Так, o que é que eu recebo? do cavalo tá, deixa eu meu cavalo não tem mais sorte né, mais sorte isso aqui não vai dar pra gente passar então vamos vamos lá será que tem outro caminho por aqui como é que tem oi o objetivo é ali mas se ali tá fechado não vai deixar eu passar tá embora oi 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 Ok, agora está disponível a construção, beleza, tá, vou gastar 25 de madeira Beleza Agora vamos Tá, aberto finca e recolher gasolina no porto, beleza Dois objetivos ali Nossa, qualquer coisinha também se morre Como que isso é um jogo de mundo aberto, galerinha? Ele é bem demorado no início mesmo, tá, mas o foco principal dele realmente vai ser os cavalos Acho que o que tem aqui dentro Você me segue? Vamos ver se você me segue Olha, vamos ficar amando Não dá para interagir? Não Não dá para interagir Tá, ahn Aproveita o finca e levar gasolina até Mateo Beleza Tá, deixa eu ver no mapa aqui Vambora Não dá para interagir Vocês perceberam, embaixo ali tem umas plantas ali com uma flor, né? Isso ali é o vigor, tá? Nossa, eu não consegui pular isso aí. Ai, ai, dá pra rir mesmo. Oh! Oh! Muito obrigado, vambora. Vambora. Beleza. Passiva. Foi ativada. Agaiada aqui. Que bobo e feio. E construi. Ahn... Construir. Construir. Madeira. Muito bem. Mensagem. Descansar. Tá, nosso objetivo agora é construir o primeiro lugar, nós já construímos, construímos uma barraca, né? Agora é só dormir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. Vem comi. BEM! Tá, tá em cima da colina. Beleza, vou ver, encontrar um telefone e encontrar com o Mattel. Vambora. Nossa, vai ter muita coisa pra construir aqui. Muita coisa. 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 Ok. Essa resistência, quando essa flor fica piscando, a gente tem que clicar no mesmo ritmo dela para ele poder cavalgar um pouco mais rápido. Beleza. Acho que está mais para um jogo relaxante. Opa, uma coisa aqui. Beleza. Beleza. Vou chamar minha tia ali agora. Não, quero sair fora. Ei, doguinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou chamar minha tia aqui, para ver se você desmonta, por favor. Fiz a missão completa. Fiz a missão completa. Tá, vamos reconstruir a finca lá embaixo. E vamos conversar com Noela. Noela, Noela, Noela. Tem bastante cavalo aqui. Tchau. Bom, tudo que eu tô pegando nesses baú aqui são para construção, então. Tá, então para não chegar perto dos cavalos, vou ter que chegar de mansa. Tchau. 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 Parabéns, viu? Só dar mais um pouquinho exploradinha aqui. Nossa, tem muita coisa pra explorar. Muita coisa. Ih! Bom, eu acho que deu pra gente tragar esse jogo. É um jogo aí, realmente, de mundo aberto. De cavalo. Então a gente vai ter nosso cavalo. Ele vai ter uma pegada um pouco de RPG com mundo aberto, né? Mas o foco principal vai ser nos cavalos aí. Então a gente vai poder ter os cavalos, cavalgar. A gente vai ter a Vila Esmeralda aí pra poder fazer as moradias. Provavelmente deve ser fazer lojas, estábulos. A gente vai poder domesticar outros cavalos. Então... Esse é um jogo bem daorinha. Realmente, o jogo não tem aquela... Aquele gráfico, aquele negócio todo. Mas... É bem aceitável. E ele não é tão pesado assim, tá? E ele roda em notebook. Claro, em notebook tem placa de vídeo, né? Então... Você roda... Beboinas, beboinas, beboinas. Então é isso, galera. Pra quem curte cavalo, está aí uma boa pedida. De um jogo aí que dá pra se... Distrair, né? Passar um tempo. É um jogo até relaxante, né? Não me parece que vai ter inimigos, nem nada do tipo, mas... Mas em si, parece bem legalzinho. Dá pra... Brancar um pouco. Temos fama e reputação também. É. Vai embora não, cavalo. Por que é isso? Fica de olho na 666. Tá só picar na mula, né? Tá só picar na mula. Vem comigo. Ah... Bom, enfim, é isso aí galerinha, eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí, eu acho que deu para pagar mesmo para esse jogo, esse jogo vai ser... vai ter que ter muito tempo aí para poder fazer tudo esse jogo que é, deixa eu dar uma descansada ali, então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deve se apanês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.